Qual o quilômetro aqui? Aqui é o quilômetro 1. De qual estrada? SC 417. 477? 417. 417. Ah, 417. É a estrada entre? Timbó e Rio dos Cedros. Rio dos Cedros? Isso. O nome da rodovia é SC Tercílio Marquete. Mas qual o nome aqui do restaurante? Ah, o meu nome é restaurante típico Jardim Botânico. Restaurante típico Jardim Botânico. Obrigado, hein? É seu nome? Noeli. Vou botar em Youtube, tá? Mas aí vai fazer uma edição agora, né? Vai fazer uma edição, né? Vou mostrar pro pessoal, pros amigos aí. Não, o lugar é...